Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez no mercado e vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês o total que deu as compras e vocês deixam aqui nos comentários, se fossem na cidade de vocês, quanto mais ou menos vocês acham que dariam essa compra aí na cidade de vocês. Vocês comentam aqui a cidade e o estado que vocês é, tá bom? E mais antes gente, se você é novo por aqui, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? E se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do meu canal, tá bom? Então é isso gente, agora eu vou estar mostrando pra vocês as comprinhas, um beijo! Gente, então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o que a gente comprou Vou começar aqui, ó, pelo arroz, né? Foi dois, quatro, seis pacotes de arroz, né? Dois desse aqui, ó, parbolizado E quatro desse daqui, ó, seis branco mesmo, normal Aqui ainda faltou coisa, tá gente? É porque os trens tá caros demais, gente do céu Depois eu vou falar pra vocês e o valor vocês comentem aí, se fossem na cidade de vocês, quanto que daria? Vou falar logo, deu 330 Isso aqui é tudo Mostrei aqui o arroz Comprei também um pacotinho de sal, minha unha tá toda borrada, que eu fiz o esmalte agorinha Eu passei o esmalte agorinha Aí tá toda borrada, porque depois eu pego um palitinho, né? Com um pedacinho de algodão e passo nas beiradinhas, né? Pra sair esborrado Tudo borrado Mas ignore, gente Feijão peguei, isso é um pacote Igual eu falei, depois tem que comprar mais coisa Deixa eu afogar aqui Aqui peguei três salgadinhos Aqui foi uma batatinha que a gente já comeu Esse daqui foi três salgadinhos Aqui o outro Um biscoitinho Esse daqui, ó Peguei também milho Café foi dois pacotinhos Peguei também esfilé de peito de frango Um pacotinho de sazão, desse sabor carne Sardinha Um doce de leite Peguei também um molho de tomate Quatro litros de óleo Suco desse daqui, ó De uva Foca celular Um pacote de macarrão Três pacotinhos de açúcar Sabonete desse grande foi três Comprei um desse daqui também A sépsia Uma pasta de dente Esse creme aqui de tratamento É uma máscara, não sei direito Acho que é uma máscara de tratamento Aqui já mostrei os arroz Aqui foi três esmalte Esse daqui é esse que tá na minha unha agora Esse vermelhinho rubi É metálico Gostei dele Esse outro rosinha E esse daqui que é Deixa eu ver o nome Deixa eu ver se vai focar É rosa antigo cremoso Muito bom também esse daqui Aí comprei Uma acetona Desodorante Uma caixinha de algodão Sabonete feminino Detergente 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 foi Três Um creme Pra pentear Esse daqui é Antifriz Um Desinfetante Gente Esse assim É bem cheirosinho Um shampoo Peguei também Uma aqui boa E papel higiênico Ah, e um quilo de carne Também, gente Aí já guardei Já, já tá na geladeira Vou mostrar assim Pra vocês Mais um ángulo Mais assim aberto Então, eu falei pra vocês O total Deu Trezentos e trinta Aí vocês Comentem aí Na cidade de vocês Quanto Que daria, tá, gente Pra nós Saber, né, gente Porque os trens Jesus amado Tá cada dia mais caro A gente vai no mercado Uma semana Na outra semana Já aumentou Foi tudo Gente do céu Então, foi essa, gente As comprinhas Agora falei Depois tem que comprar Mais coisa, né Depois feijão Tem que comprar mais Uns cinco Ou seis pacotes Arroz Deixa eu ver Seis, sete, oito, nove Uns quatro Três pacotinhos ainda De arroz E açúcar Comprar mais Uns quatro também Agora o óleo Eu não vou comprar mais Já dá E é isso, gente Essas foram As comprinhas Gente, aproveitar aqui Pra mostrar pra vocês Mas, ó Eu dei Eu dei Limpada aqui, ó Porque esse tempo Agora começa a cair As folhas Do pé de joar Pra nascer As folhas novas Aí, graças a Deus Já tá acabando O pé de joar Agora já tá cheio De folhinha nova Aí esse tempo Elas caem, né Pra nascer As folhinhas novas Aí o vento Traz elas tudo pra cá E elas ficam Tudo aqui, ó Nesse canto aqui, ó Aí já limpei, ó O fogãozinho de lenha Tem as bagunças ali Mas é assim mesmo Tem essa plantinha aqui, ó Bonitinha Que linda Ela é muito linda Aí eu limpei aqui, gente Ah, lavei também já Um pouquinho De roupa E é isso, gente Ali naquele canto ali, ó É... Perto da janela É... Mangueirinha De irrigação Ó o galo branco Que bonito Então, gente Já vou finalizar o vídeo Aqui pra vocês Espero muito que vocês Tenham gostado Deixe seu like Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Ative o sininho Das notificações E compartilhe o vídeo Tá bom, gente? Então, pessoal Fiquem todos com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau